Uau, uau. Voltamos ao debate, né, Nóia? Eu estou muito feliz. Por que você está feliz hoje? Eu gosto desses dois mundos aqui. Hoje nós teremos dois mundos. Hoje vai ser pau. Com pulo e berato. Linha direta. Esquece. Não fizeram do que eu vou fazer agora. A verdade. Uma dosa história. Primeiramente, do lado da lei, careca chupa pica. Oficial, oficial. Mais conhecido como Vin Diesel. Já falei que não chupa merda nenhuma, cara. Agora, eu chamei você porque eu sou do lado da lei. Agora você vai chamar o convidado que é seu parceiro de Nóia. Chama. E com vocês, o magnífico, o estupêndio extraordinário. Sem falar no estilo. Cabelo top. Forte, bonito. Meu amigo. Ex-delinquente. Está recuperado. A gente conversou. Não deboche, não. Não. Eu conversei com ele. Cara, ele... Eu te amo, velho. Ele é incrível. Ele é muito fofinho. Ele fez umas coisas erradas, mas... Chama. Chama, velho. Anderson Furlan. Porra. Você não burla com ele, não. Palma. Aê. É incrível. É incrível. Ladrão da pessoa. Não sei se vocês recordam aqui do canal. Se não recordou, volta um pouco atrás e assista a entrevista do Ex-Presidiário. Amigado, se eu for lá, seja bem-vindo. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. A gente pode viver todo mundo numa boa. Todo mundo numa boa. Tanto quem rouba, como quem prende. Ou vice-versa, né? Tudo numa boa. Careca. É. Esse rapaz aqui é nosso amigo comediante. Hoje ele está reestruturado na sociedade. Amém. Quantos anos de cadeia? Já peguei quatro. Quatro. Deixa isso pra lá. Uma Copa do Mundo. O que que é a Copa do Mundo? Fechado quatro. Não, já peguei. O máximo fechado foi três meses. Deixa isso pra lá. Não, não. Tudo bem. Deu tempo de liberar, né? Hã? Três meses. Deu tempo de liberar o canepa. Aqui, não. Aqui, não. Fulano, não. Jamais. Respeita pra... Deixa eu tomar banho de sol todo dia, rapaz. É madeira de daí doido. Conhecido na cadeia com a melhor cachaça já produzida lá dentro. E quem não sabe, o Anderson produziu cachaça aqui feita com acetona. Muito boa. Por sinal. E ele não teve nem tempo. Ele tava em pressão e conseguiu fazer um coquetel de alto nível. É uma admiração, né? Foi do parceiro de cela? Não, eu não sei. Eu acho... É um amor, né? Não, é um amor. O Anderson tem certeza que ele tá recuperado. Eu conheço, visita a minha casa. Esse aqui eu nunca dei meu endereço. Tem que tomar cuidado aí, porque tá rolando um ciúme aí, entendeu? Do cara... Do seu polícia. Tampa aí. Você tava respeitando até o programa passado. Eu respeito não mal, porque eu tenho esse negócio de emoção. Porque eu tô vendo que fulano é um menino direito. Fulano tá ajeitado. Fulano se ajeitou. Fulano fez um negócio. Não foi, fulano? Foi claro. Na verdade, eu fui só pra empreender. Pergunta pelo que aquele robô fez. O que que ele fez? Era carga. Carga. De quê? A paella de tudo, de veneno, de televisão que apareceu, vocês vão levar. Mas também, né fulano, também... Também você tava sob pressão. Não, é claro. É advogado agora, hein? Não, ele é. Ele tá do lado de lá. Eu conheço o fulano porque o fulano tá... Olha, olha, olha. Tá comprando... Tá comprando... Tá comprando... Noia no álcool. É! Ó, quer ver lamber a mesa? Eu acho que era... Eu acho que era parceiro de ser. Não, pode ser. Tu já... Eu nunca comi cadê, não. Eu sou um homem direito, só que eu tô vendo aqui o quê? Eu tô vendo que o menino aqui se ajeitou. O menino se ajeitou e tem que parar com isso, entendeu? Careca. Né fulano? É isso aí, cara. Tem que defender o que é certo, não é não? Qual que é o tratamento? Tu já pegou alguém que roubou carga? Carga, carga provavelmente não, mas... Qual foi o maior delito que você já pegou alguém assim no roubo? A maior parte foi a partir de roubo, você disse? Roubou um negócio. Essa cerveja molhou minha barba. Eu queria que você lhe passe minha barba. Pronto, vai. Aí tá molhado aí. Eu roubo... A van que entrega, tipo... CEDECA, coisa assim. Acabou roubou a van que era CEDECA. E aí sem perseguição. Não, aí se a gente conseguiu pegar... Tinha informação de onde tava, a gente prendeu direto. Já foi pra papar. É. Mas matou alguém? Não, não precisa. Não precisou. Qual que é a sensação? Agora eu quero saber do outro lado. A sensação que eu pegava e peidava. Eu tô sentindo catinha de pedra aqui desde o outro vídeo. A minha vida aqui tá sofrida. Eu tô falando, tá com catinha, tá com... Tá não. E eu que tomo meu culpa, tô mais baixo. Me perdoe o palavreado. Eu que tomo e peido. Qual que foi a sensação? O senhor, quando você tá... Você era motorista, né? Sim, eu era motorista. Não, o Fulano já me contou que ele era o motorista. É o piloto de fuga. Piloto de fuga. Piloto de fuga. No carro do carona. Só senta na... Tá, tá. É muito difícil dirigir atirando. Meu Deus do céu. Fala, continua, continua. Você nunca fez isso. Fala pra lá. E você dirigindo o carro. Qual que era o carro que fugia? Eu, na época, pilotava um Astra. Era um dos carrinhos que a gente tinha. Era Astra, era... Já tirou em Astra? Era a Golf, Astra, Golf... Tu era o carro que dirigia. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele vai entender agora o negócio que aconteceu comigo. Era o seguinte. Eu sempre fui uma pessoa muito calma pra poder dirigir. Calma? Como é que você é calma, fulano? Porque você precisa, você precisa. Eu era o motorista. Você precisa ser calmo. Opa! Para Brasil! Aí! Para Brasil! Temos dois motoristas. Um do lado da lei... E um do lado do ex. Nesse lado do ex. Vocês têm uma coisa em comum! Vocês têm uma coisa em comum! Temos! Eles têm! Isso é um motorista! E aí... E aí... Eu sofri a preconceito dos próprios ex-parcelar, porque é o seguinte. Os caras, todo mundo escutava rap, Racionais do Caralho em Quatro. E eu, pra eu dirigir em público, eu precisava escutar Jorge Matheus. Eu só me acalmar. Você é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é diferente. Eu também gosto de Jorge Matheus. Eu escutava Jorge Matheus. Eu escutava Zezé de Camargo e Luciano. E eu gostava... Zezé de Camargo é bom! Vai dar tudo certo! E a bala... As balas... E tome tiro! Ele deve saber esse barulho. Tem um barulho muito específico quando a bala pega na lataria... Ela vai rasgando ali a lataria, né? E aí... Que calmo! Jorge Matheus... Para tudo! Chama a família! Chame não! Pra escutar esse assunto bacana! Larga tudo e vem correndo! Que ridículo mesmo! E canavial! No meio do canavial! Canavial abrindo! Toyota doida! E vai-se embora! No canavial não tinha uma rural! Porque os caras... Quando você chegava até no canavial... No canavial você já tinha a rural... Pra na rural você... Fugir não tem rural, né? É, meu filho! Mas aí quem que pega uma rural no canavial, né? É sofrida! É sofrida! É sofrida a vida desse menino foi sofrida! A vida dele é mais fácil que a nossa, né? É muito facinha! Porque a pessoa se preocupa em fugir... Não tá nem aí com quem tá em volta... Não é besta de ficar esperando! É... A gente tem que se preocupar... Toma, caralho! Cara, bom! A gente tem que se preocupar com ele fugindo... Com pessoas que tá na rua... Com... Com... Carmo de terceiros... Né... Eles atiram... Atiram pra qualquer lado! A gente tem que se preocupar... Se pode acertar outra pessoa... Se tem alguém do outro lado... A gente tem tudo... Um... Um preconceito! Preconceito mesmo! No meio do canavial tem bastante gente, né? Só as máquinas trabalham... Ei, ei, ei! A bala! Não! Estou falando no meu caso com a cidade, né? Não no teu que é no canavial! Com o carro fugindo eu tenho que se preocupar... Se tem alguém atravessa ou não! O bandido vai atropelando quem estiver na frente e tal... Ele só quer saber de fugir, né? Sim, obviamente, né? Agora me diga uma coisa... Ficava fugindo num Astra... Esse que ano que era? Um Astra no 99... Mas que ano que aconteceu essa salta? Ah, cara... Eu estou com 34 anos... Então eu comecei isso aí com... Praticamente... Dezessete pra dezoito anos de idade... Tem muito tempo... Pô, qual é o carro da época? O carro... Era o Golf... Era o Golf... Era o Golf... A Astra... Que carro que a polícia tem pra correr atrás de um Golf? Pra pegar um Golf? Hoje em dia tem... Aqui em Curitiba tem fuso... Fuso? Não, não, não... Os grupos táticos tem... Mas foi naquele tempo... Mas na época eles tinham os palhaoconho aqui... Não tinha nadinha não! Não tinha nadinha não! Na época era os palhaoconho... Como é que foi? O palhaoconho pega o modra... Meu irmão tá tirando... Pega! Dependendo pega... Pega demais... Vocês mataram os palhaoconho... Não, não... Isso é verdade... Vai depender do piloto... Vai depender do braço do piloto... Que ele tiver mais coragem na curva... Exatamente... O cara tá fugindo... Fica assustado porque é com medo também... Você nunca acertou... Que o cara... Você dirigia e atirava... Aí na verdade sim... O motorista... Na... Na... Na viatura... Não dá mesmo não! Ele acaba não atirando... O parceiro que vai efetuar disparos se for necessário... O motorista se preocupa mais com a direção mesmo... Mas você vai dirigindo... Mas você não dá um tirinho... Não, porque você tá dirigindo... Mas eles matam na traseira... Porque o que acontece... O fulano conseguia fazer as duas coisas... Vem velho... Ele tá pegando... Ele tá pegando... Ele tá pegando... Mas eu ganhei uma coisa salada... Mas eu ganhei uma coisa salada... O bandido em si... Ele não tá preocupado... Onde é que ele vai acertar... Ele quer acertar quem ele puder... Você quer acertar... O policial tem que pensar... Tipo... Se eu posso acertar alguém então... Se eu posso acertar um inocente... Então por isso que quem tá dirigindo... Não vai atirar... Porque a precisão do tiro... Vai ficar comprometida né... A não ser que seja... Por exemplo... Que nem nos Estados Unidos... O policial trabalha sozinho... Ele acaba atirando... Porque ele... Consegue tipo... Se você conseguir fazer um enquadramento... E atirar... Você atira... Mas... Simplesmente dirigindo e atirando... Ah esse... Tem que ter uma treinamento... Você é foda... Cuidado... A lei tá aqui ó... Você não esqueça... Admirando o bandido... Você não esqueça que segunda parte... Ex bandido... Ex bandido... Você também respeita o bandido... Não é porque você tá aqui... Bebendo com nós... Que você é amigo da gente... Eu te amo velho... Nós também... Sim... Achei... Bate o fulano... Aqui não... O fulano conseguia meter bala... Dirigir a parada... E dar fuga dos bichos... Cara isso aqui... Mas não conseguia... Tanto que foi preso... É... Mas nunca dirigindo... Mas nunca dirigindo... Não... Toma caralho... Nunca... Nunca perdi uma carga dirigindo... Jamais... Isso é um marginal... Sempre corri antes... Vamos ter que tirar a racha... No boqueirão... Você vai pra cadeia mais ele... Você vai ser preso... Você se... Papai... Reproduza... Ei... Se acalma... Se acalma... Ele tá querendo fazer racha... Entrombadinha velho... Você não vai beber mais hein... Hoje eu tô mandando na polícia... Meu pé dele... Você tem que lembrar... Você tem que lembrar... Que você é pai de família... Sim... Porque uma frase que eu acho muito legal... Ah... Que o policial não sai de casa pra morrer... E nem... E nem pra matar... Você não sai pensando... Eu vou sair... Hoje eu vou matar... É verdade... Você... Sai pra trabalhar... E você age... Conforme o que... Eu acho que ninguém tem uma vontade... Miserável dessa não... Aí eu vou sair pra rua... Vou matar o povo... Ah vai pro inferno velho... Você não sai pensando... Se você tiver assim velho... Você não sai pensando... Você sai... Você sai pensando em ajudar... Desculpa... Você sai pensando em ajudar... Se não é o ser humano... Daí... Daí... Conforme acontece no dia a dia... Você imagina... Conforme... Eu não sai pensando... Vou bater num nóia... Dependendo da cara do nóia... Olha aí... Aí ó... Uau, uau... É isso que eu gosto de... Que dia magnânio... Dia magnífico... De um lado... A lei... Um Tandeketa errou... Do outro... Uma tacaruga ninja... Fugindo de tudo... E morando nos escoltos... Agora a parte que você... Consegue dirigir e atirar... Meu... Que isso papai... É o treinamento... E ainda só pra fazer caixão... É... São artistas... Hollywoodando... Tá... Mas o fulano tá... Tá... Ressocializado... 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 Na... Certeza... Não tá de tornozeleira não? Não... Tá tudo certinho... Meu tornozeiro tá ali... A única coisa que eu tenho aqui... É as artes da praia... Só... Você gosta de polícia? Eu gosto cara... Não tenho problema nenhum com polícia não... Graças a Deus... Tá tudo certo... Amém... Agora está né... Você gosta de ladrão? Não... De ladrão não né... Não gosto de ladrão... Não... Mas a pessoa gosta de ladrão? Não... Ninguém gosta... Eu também não gosto... Tem um povo que gosta... É... Mas ele tá... Ele tá ajeitou... Até a hora que roubem ele... Ele ajeitou... Não... Hoje em dia tem um povo que rouba... É porque assim ó... Vamos falar... Eu não admito bodilo... Não admito coisa nenhuma... Mas assim... Tem uns caba... Que eu... Eu vou falar o canal é meu folhos... Então acaba que eu tiro um chapéu... Tiro um chapéu... Tiro um chapéu... Por exemplo cara... Acaba que roubou... O Banco Central... Aquilo é um gênio... Sem ferir um ser humano... Magnífico... Acaba que sem ferir um ser humano... Entrou lá... Parará... Parará... Só cavou o buraco e chau... Tatu... Toma nos peitos... Por isso é tanto que merece filme... Isso... Merece filme... Tem esse carro... Eu já assisti esse filme... Mais duzentas vezes... Tô doido pra apresentar... É nóia... Se caso... Agora é a... É a minha posição de oficial... Sim senhor... E aí também eu admiro muito... O lado da polícia... Que salva a vida... Cara... Do tanto que eu escuto assim... Você assiste rádio... Assiste rádio... Você escuta rádio... Mas você assiste TV... Pô... A mãe engasgou quando criança... Liga pra polícia... A polícia consegue fazer um... Um... Falei pelo telefone... A primeira coisa... Que vocês nóia... Quando são roubados... É ligar pra polícia... É o jeito... Até o próprio ladrão... Liga e fala... Roubaram meu carro de fuga... Chama a polícia... Chama a polícia... Não tem problema nenhum com a polícia... A gente é... É a única... Instituição... Que... Com a mãozinha... Você assoma... Na rua... Tal... Às vezes o cara... O cara lembra da polícia... Antes do... De Deus... O cara fala... Chama a polícia... A polícia tá na frente ainda... Às vezes não precisa nem chamar... Que vocês aparecem... Do nada... Com essa porta do chão... Pá... Uma viatura... Mas é... O trabalho dos caras... E eu admiro muito a polícia... Porque assim... Sem a polícia... Nós estamos fodidos... Não... A primeira coisa... Você falou um negócio... É a polícia... Mas por que você acha... Só pra gente estar aqui nesse assunto... O que você... Primeiro eu pergunto a polícia... Que foi preso quantas vezes? Quatro... Dezoito... Quatro... Devidamente uma não... Quatro... Devidamente uma não... Você acha que o sistema carcereiro já é o quê? Não... Mas nunca foi... Nunca vai ser... Mas lá... Agora uma coisa... Eu vou falar sério aqui... E dou a quem doer... Lá dentro a lei funciona... Aqui fora não... Dentro do presídio pros presos? Lá dentro funciona... Aqui não... O que é a lei que funciona? É o medo... Lá dentro funciona... Lá dentro funciona... Aqui não... Lá dentro é tudo certinho... É... Cara... Na maioria dos lugares... Não pode nem... Não pode nem se falar palavrão... Entendeu? Dentro da cela? Dentro da cela... Dependendo do palavrão que você fala lá... É pra sempre... Não... Mas é porque é mais pela questão do justo... Entendeu? Você tava falando... É da rigidez... É rigidez e justo também... Só que na rua ninguém quer isso... Porque... Deixa eu te falar uma coisa pra você... É um assunto que não é muito do canal... Se não a gente for falar nesse... Nesse... Mas vai lá... Menta o pau... Eu quero ver aqui... Não é... Tipo assim ó... É... Funciona porque é rígido... Só que na rua ninguém quer um... Um sistema rígido... Aqui fora... Entendeu? O povo só quer direito... É... Todo mundo quer ter direito... Entendeu? E lá funciona porque... É rígido... É a lei do cão... É rígido... É a lei do cão... E tem muito cara que só entende a lei do cão... Mas a gente... Escreveu não leu o pau... Comeu... Mas peraí... Perguntei pro Cabaqui... Agora deixa eu perguntar pro lado da lei... Tá certo... Mas tem que pegar mais leve... A gente tá muito agressiva aqui... Não... Porque era agressiva... É... Agora não... Pra que isso pô... Você acalma... Eu não tô devendo... Eu não tô devendo... Eu não tô devendo... Eu não quero que ninguém... Fica enganando não... Agora me diga uma coisa... O que é que você acha... Que tinha que ser feito... Eu perguntei pro Cabaqui... O que você acha que tinha que ser feito... Do lado da polícia... Pra arrepender mais... E imprimir mais... Imprimir, ó... É muita coisa... É muita coisa... Pra arrepender... O crime... Sim... Matar todo mundo... Tem um monte de fator... Tem um monte de fator... É... Questão... Tipo... Questão do judiciário... Questão de leis... Aí tem um... É muito extenso... É muito extenso... É muito extenso... Não dá pra explicar num vídeo só aqui... Eu acho que deveria ter uma... Tipo assim... A minha opinião... Minha opinião pessoal... Devia ter um enrijecimento melhor... Um enrijecimento maior... Em questão das leis... Assim como você falou... Lá dentro funciona porque é rígido... Sim... Entendeu? Então... Isso que eu tô falando... Foge um pouco do nosso assunto aqui... Que é de comédia... É um assunto mais forte... Ei... Ei... Por exemplo... O cara quer... O cara quer nóia... O cara quer nóia... O cara quer nóia... Se ele soubesse que ele ia pegar... Dez anos de cadeia... Se ele tivesse com uma... Uma pedra no bolso... Ele ia querer andar... No boquerão... Alô... Ei... É muito pau... Tem que meter o pau demais... Fulano reage... Eu tô falando pra você... Eu acho que tem que ser preso... Quem tiver errado na lei... Tá ligado? Independente de raça... É isso... E ter etnia... Ferrada... É cacete... É aquela história que eu falei... A polícia militar... Por exemplo... Vou responder pelo que eu sei... A gente só leva... Pra delegacia... E conta a história... Ó... Aconteceu assim... Assim é sábado... Mas resumindo, cara... Pra acabar... Vamos prender o... Tente resumir isso aqui... Vamos chamando... Os cearense... Vamos prender todo mundo... Vamos prender... O que é a polícia? O problema é melhor... O que é a polícia? Não tá prendendo ninguém não... Todo mundo pra fora do barco... Todo mundo pra fora do barco... Todo mundo pra fora do barco... Chega... Ele tava gravando... Ah... Ah... Puta quita...